Que Bistolete Multiverse 33 e o 34 Eu já reagi a alguns episódios com uma multicongelada Agora eu vou reagir ao Multiverse sozinha Bora lá pra ver o que aconteceu nesses episódios aqui Estou ansiosíssima Vamos lá ver Alguém já dando descardo aí, né minha gente? Ops Oi gente, só eu que gosto dos Bistolete Multiverse Que eu acho muito animado Parece um desenhinho animado Deixa eu entender Opa, tá acontecendo aqui Aquela TV lá, aquele Start Multitv Eu só falo bobeira, né minha gente? Olha o reloginho Olha o reloginho Até aí alguém tá indo pra outro mundo? O que é meu filho? É linguagem de finais Eita Minha gente Tem até um boxeador aí Tem de tudo, tá minha gente? Tem de tudo aqui nesse Multiverse Meu Deus Meu Deus A luz vermelha Uia! Meu filho do céu Quanta violência Gente, como que vocês gostam disso? Eu também gosto Mas não da violência Boa Ai, que isso Minha gente Que dinâmico, né? Esse Multiverse Parabéns Parabéns Ele tá dando parabéns Pra alguém Uh! Oh! 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 Uia! A única coisa que eu consigo entender Eles brigando, sabe? Um com o outro Muito irados É a única coisa que eu tô entendendo Eita! Abriu alguma coisa ali, gente Abriu alguma coisa ali Escondido Um subterrâneo escondido Do povo Minha nossa Olha os equipamentos desse povo Estão muito bem equipados, hein? Parece que estão mais equipados Do que no Esquilo Escolete lá Do outro mundo Do outro mundo Do mundo real Mas, menino Para o tempo aí, menino Cruzes Ô, meu filho Chama sua mãe Pra assistir aqui com nós Fala pra ela Que tá muito emocionante A caveirinha A caveirinha Olhando com aquela cara dela Já Eita Que cidade deserta É essa, minha gente O povo já foi tudo embora Daí Mas, de quem que é essa espada mesmo, gente? Que eu esqueci Escreve aqui pra mim Eu esqueci, minha filha Start TV multiverso Mas, menino Que que é isso? É um robô? Tinha que ser, né? Tinha que ser Seu carecão Cientista multiverso Olha o olho dele, gente Olha lá Algo vai acontecer Quando ele dá essa risada Aqui, minha gente Que algo vai acontecer Olha essas lâminas Acabou, minha gente? Ah, não Não acabou, não Que susto Deu pane No meu computador Que que foi Seu cientista Maluco Sua cabeça Digiló Que que tá acontecendo Cruzes Quem que é esse homem mesmo, gente? Que eu esqueci Eu não lembro dele Eu não lembro dele Quem que é esse homem? É o G-Man? Não, não é o G-Man Parece que é um robô Ai, eles estão sendo criados É verdade Ai, gente Eu não lembro mais nada Eu não lembro mais nada É muito esquiva de solete Pra minha cabeça Quem que é? Quem que é? Quem que é? Ai, que suspense Ai, meu Deus do céu É o cientista É outro cientista De cabeça de privada Ele tá vivo outra vez Dez horas de algo Que eu não sei o que 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 é que tu falou Chamando ele de comandante É uma fábrica, gente É uma fábrica É uma fábrica Pra quem é alguma coisa Senhor Leo Credo Que bicho feio Misericórdia Por que que eles Eles usam essas máscaras Gente Meu filho Ele não fala a língua Que o filho do Skibit É um dos esquibit Aqui nós vamos Uia Quem que é essa moça Quem que é esse rapaz Uia Acho que eles foram criados Minha gente Acabaram de ser criados Lá no laboratório Tem alguma coisa assim Sucedendo Ele falou que o Billy Está disperso Desperto Que ele tá tipo Acordado Cruzes Quanto tempo Quanto tempo o que Meu filho Que você dormiu Nem eu sei Quanto tempo Se passou É isso Bastante tempo Desde a guerra Do Vertinã Nem esse homem sabe O comandante Está esperando Vamos Mas minha gente Quem que é esse povo Que bonitinha a cor dela Né Um lilás Um roxo Tá intimidando Ali o cientista Ele tá desconfiado Do cientista Tá desconfiado De algo Tá falando Que eles vão Ganhar a guerra Toma nota Para aí Fica quieto Ele falou Alguma coisa De matar o Titã Relógio Vocês viram Corre Fala pro Titã O Titã Relógio Foge Meu filho Que eles estão Planejando algo Contra você Ai menina Olha o plano dele Gente Eles estão falando Sobre deter o tempo Alguma coisa assim Cruzes Que isso Que isso Calma Calma Meu filho Vai pescar Nossa Eles querem derrotar Os Titãs Pra poder usar o tempo Parar o tempo Pra eles fazerem Alguma coisa Coisa boa Que não é Tomar um café Com leite Que não é Com bolinho Né minha gente Eles querem Comandar tudo Uh uh Ai cruzes Que feio que você é Meu filho Ai que episódio Doido é esse Vamos correr Pro episódio Trinta e quatro Que eu quero Terminar de ver O que tá acontecendo Vamos lá Cruzes Já começou Né Já começou A batalha Nem mostrou Ele se transportando Pra ir Como sim Eita Já tão lá Se batendo Se matando Que povo Mais Doido é esse Olha Você viu O que eles Fizeram Gente Que doideira É essa Uh Uh Bem feito Cientista Feio Olha lá Olha a cara dele De assustado Gente Uh Cruz Cruz Olha a cápsula Na mão dele Azul É um laser Né Azul Eita Que episódio Mais Violento É esse Mais dinâmico Né minha gente Mais dinâmico Ai menino Vai Acaba com essa cadeira Ai que feio Eu falo que eu não gosto De violência Mas eu mesmo Mando acabar com a caveira Ah lá Ó o Cientista Indo embora Se teletransportando Não deu conta Né vovô Correu Arregou Gente Ele arregou Ah lá Foi embora Não aguentou Né Sabia O bem Sempre vence Sempre Nossa Olha 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 O equipamento Dele Gente Ok Falou Ok O outro Falou Tá bom Algum código De sinais De língua Ah O homem Voltou Eu acho Que o homem Voltou Quer ver Olha lá Aquela 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 Redona Ser um circo Protegendo Alguma coisa Que horror Que bicho Mais feia Gente Que que é isso Parece uns cachorro Cachorro Robô Esse aqui É o episódio 34 Eu achei Que o episódio 33 Foi mais Emocionante Gente Só que o 34 Foi absurdamente Eu acho Mais dinâmico Né Porque daí Eles já Se teletransportaram Para as lutas Lá Né Para tentar Derrotar O relógio Lá Multiverso O relógio Titã Gente Do céu Que que vocês Acharam Desses episódios Eu achei Muito massa Mesmo Não entendendo Muita coisa Tá Conta aí Para mim Conta aí O que que vocês Entenderam Tá Tchau 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 Tchau